Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Gostinhos Vigilantes E estou fazendo aqui uma live Como o próprio nome diz É só uma live de zoeira Eu não vou continuar o jogo Dying Light Eu só vou ficar causando bastante no jogo Já que dizem que é muito divertido usar no jogo E como eu estou afim de uma boa zoeira Decidi fazer uma live aqui da zoeira Daqui a pouco o Avengers aparece aí Com certeza que é um que é viciado em Dying Light Então vamos mostrar o jogo aqui Para vocês E assim pessoal, se você gostar Da minha live, do meu trabalho Me segue aí, me ajuda aí E caso você puder me ajudar fazendo uma doação Para o meu canal, para eu manter o meu canal Eu agradeceria muito Então vamos lá, fazer uma live da zoeira Vai dar umas voadoras em todo mundo Vamos ver o que a gente faz aqui Eu não vou continuar a missão Vou dar só porrada nos bichos e ver o que vai dar Então vamos lá Lembrando o jogo aqui Sobe aqui E tem um monte de arame farpado Pode subir aqui Estilo macaco E pula aqui Vai, não foi? Ai filhão, sobe aí Já que aí feito uma bosta aqui Vamos ver quais armas eu tenho Nem lembro mais Ah é, tem essa daqui que é da hora Essas porradas dos zumbis aqui Vou dar uma voadora de dois pés nos zumbis Cadê os zumbis? Só que é bonitão Vem, vem Vem cá bonitão Vem Quem quer morrer aparece aí Vem filha também Vem 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 Seus zumbis Só não tenho arma não Eu tô ferrado Tá quebrado Minhas arma Puxa Tô ferrado Puxa Vamos fugir aqui Que o bicho vai pegando Pula Vem 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 Deixa eu ver se Pra fazer a arma aqui Eu preciso Parar Vem Tô Tomando mordida Asas Aqui Malu Vem Fazer uma arma aqui Que eu não vou morrer Cheio de zumbis Eu não tenho arma Então vamos criar uma arma Aqui Como que faz Fica aqui Perna de mesa Beijinho metálico Vamos criar uma arma Vamos criar umas armas aqui Pra matar uns bichinhos Projeto Aqui Deixa eu ver o que eu posso criar Pra matar esses caras Vamos ver aqui O que eu posso criar Traxas do ranger Mas eu não tenho Acho que o arco Preciso fazer o arco Caramba Cadê o arco 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 Tempestade de areia Essas coisas aqui Acho que não fosse Onda de calor Preciso ter uma besta Que mais Vamos ver Que mais eu posso fazer Aqui Tirador Cadê o arco Frigideira É sério mesmo Deixa eu ver O que eu posso criar Deixa eu ver O que eu posso criar Deixa eu ver O que eu posso criar Deixa eu ter uma arma Eu tô ferrado Lógico Com certeza Só que não vai dar Voadora eterna Vai ser mais suave Tá Vamos ver O que eu acho Aqui pra criar Pelo visto Eu não tenho nada Pra criar Acho que eu não tenho Nem a porcaria De um Vou ter que procurar Item por aqui Não tenho nenhum arco Acho que não Bom, tô perdido Vou ter que procurar As coisas Coquetel Molotov Pelo menos eu tenho Jogar uns Coquetel Molotov Aqui já era Aqui é só um mesmo Correr aqui Mas é um bicho Espera aglomerar Tá lotado de zumbi Vamos esperar vir aqui Olha o outro Vai fora Nossa mano Esse zumbi é hiperativa Que coisa velho É louco Mano Corre aí Cadê aquela Que tá correndo Que é uma louca Cadê ele Caramba Caramba Vou ter que criar Umas armas aqui Pra matar os caras Senão eu vou dançar Deixa eu ver se eu acho Algum lugar aqui Pra criar arma Vamos ver Se eu acho Cadê caramba Tem que dar umas voadoras Dos zumbis Mesmo e olha lá Vou passar Puma Nossa Pega esse chute Moleque Esse foi épico Mano Mano Eu dei uma voadora Lá de cima Na cabeça Do zumbi Mano Vamos usar Esses zumbis Tanto aqui Vem aqui Vem Vou fazer eles Ficar tudo empalado Aqui Quer ver Olha Fala atenção Fala Ficar tudo empalado Tá fora Vaza Liva a bola Aqui Põe lá Olhou no lance Esse aqui Tá louquinho Pra tomar voadora Na cara Quer ver Vem, moleque Presta atenção Nessa Que as Coz Navidade 母 Ficar pirouco O que foi que é isso? R saç É O que foi que é isso? É É É Nossa, tá cheio de zumbi aqui, mano. Nossa, mano, ó. Ok, o bicho vai pegar, hein. Procurar item, senão eu tô perdido, pessoal. Como que eu vou fazer os itens aqui pra matar os zumbis, mano? Não tem mais nada. Olha o que que eu acho, olha o que que é lá, hein. Espera aí, recuperar a estamina. Tentar jogar eles no latão, será que dá? Vamos tentar. Não é isso. O que tá quebrado, mas dá pra dar umas porradas. Pode, pode, pode. Vou morrer. Morrer. É, moleque, tá tenso, hein. Não tenho arma pra matar eles, mano. Vou ter que dar, descer a porrada e o chute, olha lá. Caramba, velho. Eu tinha que achar aquela minha mochila, né, que tem um monte de item. Eu coloquei vários itens lá. Deixa eu ver se eu acho. Bom, a Avengers não coloque ainda, que milagre é esse, mano. Talvez aqui seja a mochila. Não tem nada pra cá, mano. Tem que descobrir o que que eu faço. A gente tem que sair daqui e ver o que que eu faço aqui. Vamos ver se eu acho algum item pra mim... Pra usar. Vou matar esses caras. Não tem nada aqui, mano. Tem que ficar com a mão pura mesmo. Mão livre. Pra bater nos caras. Tem sim. Vamos ver se eu consigo achar algum item aqui. Aqui, ó. Vazio. Não tem nada pra cá. Não adianta muito a mão. Vamos ver se eu acho algum item aqui pra bater. Nós voadores aqui, pessoal. Vai fora. Então, vai. Mil, fala um aí. Não, falei um aqui. Caramba, mano. A mulher me pegou no alto, velho. É louco. Aí, pediu aqui. Ah, entra aí aqui. Olha, matei os dois. Falta um, né? Tem todos? Não, tem essa daqui ainda. Nossa, mano. Como jogaram na cara? Você é uma louca? Você prendeu certinho a outra. Nossa, velho. Não para de vir. Tô ferrado, velho. Caramba, velho. Vou ter que correr. Tá cheio de item bom ali. Nossa, arregacei a mulher. Olha o que eu fiz com ela, mano. Você é louco? Não, ainda não. Caramba, mano. Dá osso, hein? Esse aqui é o mais forte. Onde que eu prendi o cara? Dá um like, que engraçado. Pronto. Olha osso catuzido aqui. Cigarrinho. Caramba, esses zumbis só fumam, mano. Fumar faz mal à saúde, caramba. Pode fumar, não. Dinheirinho. Zumbi rico. Zumbi tem mais dinheiro que eu. álcool. Ah, depois que eles morrem, eles deixam só os itens. Beleza. Agora eu posso criar um novo item. Vamos ver o que eu posso criar aqui. Isso aqui não dá. Vamos criar um novo item. Opa, o que é isso? Ah, sim. A gente escolhe outra arma. Agora que eu descobri, ó. Tá bom? Vamos ver o que dá pra criar aqui de bom. O que eu posso criar? Não dá pra criar porcaria nenhuma ainda, meu cara. Deixa eu ver o que eu posso criar. Isso aqui. Mas eu não tenho arma, né? Pera aí. Deixa eu ver aqui. O que eu acho? O que eu posso criar? Essas flechas aqui, será que eu tenho que ter um arco pra poder usar? Bom, a gente precisa ver, né? E daqui a pouco eu descubro. Calma aí. As coisas vão dar. Imperatriz. Martelo. O que mais? Deixa eu ver. Delegado. Seta comum. Chave inglesa. Pé de cabra. Cano. Cadê? Flecha, flecha, flecha. Flecha eu não quero. Posso juramento. Essas coisas chamadas. Labaredas. Labaredas. O que é o Molotov. Estrela Ninja. É, não posso criar muita coisa ainda não. Bombinhas. Energético. Escudo medieval. Deixa eu ver aqui o que eu posso criar. Beijinho metálico. Opa, tá errado. Vamos ver o que eu posso colocar aqui. Inventário. Aqui, ó. Tenho todas essas coisas. Faca enferrujada. A gente muda pelo beijinho metálica. Frigideira pelo cano de água. Cano de gás. Chave de grifo. Perna de mesa pela tábua pregada. O que mais? Deixa eu ver. Escrimista. Ah, isso aqui é aprimoramento. Bateria serve por aqui. Ah, que flecha. É, mas não dá pra usar. Tem que ter as coisas, tá? Ah, beleza. Consegui criar umas armas aqui. Frigideira, mano. Dá um linho. Que bizarro. Vamos usar a frigideira aqui. E é boa a frigideira ainda, mano. Olha o que aqui fez uma frigideira. Caramba, estoura a cabeça numa frigideira, mano. Ai, tô beijando de rir, mano. A frigideira foi épica, hein. E é boa pra caramba a frigideira ainda, mano. Vamos matar mais um zumbi. Vamos lá, vamos lá. Cadê, mano? Aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Não morreu? Nossa, toma ela. Caramba, que frigideira apelona, mano. Olha essa, mano. Frigideira do mal, hein, mano. Olha. Essa frigideira é boa mesmo, hein. Você é louco. Comprar uma dessa não destrói, mano. Aqui é a torre. Change balance. Por em breve. Se você acha que não vai conseguir voltar para a torre, encontre o abrigo mais próximo. Ai, caramba. Boa sorte, campeões. Essa foi boa, hein, moleque. E aí, pessoal. Uma frigideira pra matar o zumbi foi ótimo. Cadê? Tchau. Vai matar não, filha da mãe. Procurando item que ia vir me matar, é? Beleza. Nossa, velho. Olha o que eu fiz com o zumbi, mano. Falando que essa frigideira aqui é um sabre de luz isso aqui, mano. Você é louco. Nossa, quanto cara morto. Vamos tentar pegar aquela área ali. Ai, que brisa, mano. Usar frigideira foi a melhor do mundo, mano. Acho que eu nunca pensei que eu ia ver um jogo com uma frigideira, mano. Não morri, caramba. Não vi essa mulher. Cadê ela? Caiu aqui no chão. Morreu. Só falta essa. Caramba, que frigideira boa, mano. A minha destrói só de fazer comida. Preciso tomar dessa aqui. Olha, regaça, mano. Isso é louco. Caramba, pessoal. Você viu o que faz uma frigideira na cabeça da pessoa? Vamos ver por aqui. Vai mais, Ronaldinho. Vai driblando. Vamos lá, Ronaldinho. Vamos lá, Ronaldinho. Pegou. Bateu. Gol, gol. 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 Ai, ai. Gol. Gol. Olha, cheio de coisa aqui no porta-malas, mano. Nozes. E se eu for na Légio com a nozes, eu faço o que? Eita, nozes, hein? Vamos procurar mais carro aqui pra ver se eu acho alguma coisa. Aqui, ó. Aqui não dá. Tem que achar os locais abertos, né? Ah, vamos tentar dominar essa base vermelha aqui. Aqui, ó. Um monte de item, ó. Combi a frigideirinha aqui, mano. Consigo matar todo mundo. Vamos lá. Minha frigideirinha aqui é do mal, velho. Eu tô quase level 6, pessoal. Com essa frigideira aqui. Vou subir. Onde é que é o lugar? Vamos ver se eu acho... Ah, ali em cima, né? Porque eu tinha subido tudo e morri, né? Aqui é Jade falando. Vocês conhecem o procedimento. Vá para o abrigo mais próximo e espere até amanhecer. Boa noite e boa sorte. Bom, eu vou embora depois que eu dominar isso aqui. Por isso, eu não vou embora não. Pronto. Mas eu tô aprendendo a subir mais fácil, né? Porque naquele dia... Isso é louco. Combi a frigideirinha aqui, ó. Tô feito, mano. Olha o cara com o coisão. Consegui, super. Consegui. Cadê o zoom isso? Aqui, ó. Já era um. Já era. Não me enche, maluco. Fica quieto aí. Tô ali dentro. Mais um. Churou o saco. Fica quietinho aí. Não me enche, maluco. Ó, agora dá pra arrumar a frigideira aqui, de titânio aqui. Frigideira do Capitão América. Nossa. Pega essa coada. Acho que vou bater tudo. Beleza, acho que não combinei o lugar aqui. Vamos ver. Ixi, aqui tem aqueles bichos fortes, mano. Muito doido. Ai, caramba, aquele bicho forte. Ferrou, mano. O que é isso aqui? Pronto aqui. Agora que eu vi que tem hora. Oito e cinquenta e sete ali. Tem que voltar com o propamento. Como eu desço? Ninguém vai começar esses caras chatos a encher o saco aqui na minha live. Vaza daqui, ô, gringo. Deixa eu ver se eu acho o acampamento onde é. Oitenta e cinco metros. Aqui tem alguma coisa. Não dá pra abrir aqui? Tá tudo fechado. Deixa eu olhar pra cá, ô. Deixa eu olhar pra abrir as luzes. Pra cá não dar, vamos ver aqui. Caramba, todo fechado aqui, mano. Como que eu vou descer daqui agora, cara? Ainda tem dois sentinelas ali, ó. Tem que descer. Tô morrendo, droga. Ixi, o bicho me vai me pegar. Me pegou. Caramba, mano. O bicho me pegou. Tem sim. Tá, vamos ver se eu consigo fugir daqui. Ah, voltou pro acampamento à noite. Então vamos dormir aqui, por caralho. O que é que ele tem como dormir? Minha super frigideira aqui, mano. Que à noite não dá pra se garantir, não. Bom, eu acho que não, né? Não sei. Descobri aqui onde que é o lugar pra dormir. Eu só achou alguma cama que já era. Talvez por aqui tem a cama, vamos ver. Aqui. Pronto. Aí, eu acho que eu acho um lugar pra dormir, né? Acabei de conhecer um cara chamado Karim. Ele é tipo o mordomo do Ryze. O jogo pra zoar é da hora, mano. Eu acho muito da hora pra zoar esse jogo. Então vamos ver se eu acho que... Tá aqui pra se juntar com a gente? Cadê a cama aqui? A gente tem alguma cama pra dormir aqui, mano? A gente podia se tornar ótimo. Aqui é pra vazar, fazer a missão. Aqui deve ter alguma cama. Então, fiz aqui. Aqui, ó. Pronto. Vamos esperar até amanhecer e vamos causar mais lá, tá, pessoal? Pronto. Eu acabei de conhecer um cara chamado Karim. Ele é tipo o mordomo do Ryze. Ou talvez o braço direito dele no momento. Karim mandou consertar umas antenas pro Ryze. Ele é o Avengers, pelo visto. Acho que o Naruto também curte. Então vamos ver aqui. Isso aí eu vou caçar esses bichão aqui. Quero dominar aquela área lá que tá vermelha. Tem umas porradas no zumbi, umas voadoras. Cadê? Ah, é por cima aqui, né? Que sai. Essas rampas aqui. Aqui, ó. Nossa, tem zumbi pra caramba. Vamos lá. Super frigideira. Ativar. Caramba, hein? Caramba, hein? Ó, cuidado. Ó, que maldito. Caramba velho, um beast pega até no alto agora. Ai, filha da mãe mano. Caramba velho, esses caras não morrem mais mano, cê é louco, tão muito resistente o zumbi. Deve ser aquele zumbi level 2 esse daí né, que o Avenger tava falando lá. Caramba, que zumbi resistente mano. Cê é louco. Voltei. Cadê a minha fugideira mano? Caramba velho. Vou pegar essa faca aqui. Já era. Nossa, eu morre mano. A faca é bem fraca hein. Olha. Caramba, só sai sangue e não mata mano. Vem. Acho que ela morreu, não é possível. Ae, subi nível de força. Ó. Sua faca é bem fraca mano. Pronto. Pronto. Pegassei. Vamos subir de força aqui também. Pizotear, observar armas. Aqui ó. Melhorar, conservar armas. Pra saber atacar com mais eficiência. Beleza. Tem uma ali ó. Tem uma ali ó. Nossa, não empalou mano. Filha da mãe. Tem uma ali ó. Ficou preso? Será? Ficou preso? Não ficou preso. Vamos lá atrás dos outros. Vou subir de cor também. Toma essa. Como ele dá pra cortar a perna? Não dá. Tentando cortar o cara não dá não. Nossa, tomou na boca essa vida. Ah, ele é mais forte, né? Mano, ele vem do nada, velho. A horda de zumbi. Do nada, mano. Cê é o velho. Ih, cara, é forte, mano. Aqui é forte demais, velho. Nossa, cortei a cabeça, mano, do zumbi. Cê viu? Arrancou a cabeça, mano. Mas essa arma aqui é muito ruim. A minha frigideira é bem melhor. Não. Resolvido. A frigideira ganhou do facão. Vou ter que tomar cuidado quando ela pegar uma frigideira aqui, viu? Porque a frigideira assassina, pelo visto. Pronto. Matei todos com a frigideira dos... Aqui nós vamos matar esses aqui também. A frigideira é das boas, mano. Não. Sempre tem que tomar cuidado com quem vem de trás e do lado aqui. Já percebi isso. Acabou a minha frigideira, eu vou tentar fazer uma outra aqui agora de boa. Matei todos? Não, tem alguém murmurando por aqui. Eu achei uma bolsa. Ali, ó. Aqui, ó. Nossa, tem um monte, mano. Essa frigideira aqui é do mal, velho. Nem precisa de uma arma. É só ter uma frigideira que é melhor que uma arma, né? E é útil que cê pode cozinhar com ela. Então, tem duas utilidades em uma. Matar zumbis e cozinhar. Ah, não. Eu não vi esse cara, mano. Vai matar. Não. Que sorte, mano. Tem que tomar cuidado com esses zumbis lá, gente. Nossa, como é essa? Isso que eu chamo de uma arma eficaz, hein? Uma frigideira. Olha aí. Regaços, cara, mano. Cê é louco. Batei o Trevor aqui. O cara é igualzinho o Trevor. Temos que cê quebra o pescoço e o cara continua vindo atrás de você. Esses daqui são mais poderosos, mano. Já percebi, ó. Nossa, tchau. Nossa, só uma, mano. Uma só frigideirada. Frigideirada. Tá arregaçando esses caras. Uma. As duas aqui já eram. Bom, pelo menos é bem fácil subir de level. Já tô quase level 7. E só zoando aqui. Acabaram os zumbis? Peraí que eu já vejo o que cê mandou aí. Tem muitos zumbis aqui, mano. Cê é louco. Olha. Cadê o cara? Aí, ó. Quase me pegou, velho. Matei. A hora que eu tava pegando os item, o cara foi e queria me matar. Beleza. Ixi, mano. Acho que é melhor que Tramontino. É de Platino isso aqui. É de... Aquela mesma lá do... Do Capitão América, mano. Cê é louco. Metal resistente pra caramba isso aqui. O que é esses vermelhos aqui, mano? Alguém preso aqui? Ah, é. Tem que salvar o cara, ó. Não. De nada. São os caras que ficam cercados, pelo visto. Cara, me deu item. Que ótimo. Valeu. Puta merda. Mais um. Acho que esses sobreviventes aqui são bem múteis, tá, pessoal? Eles não fazem nada pra te ajudar. Ele só salva eles, ganha uma recompensa e eles morrem logo em seguida, pelo visto. São tudo uns doidos, ó. Deixa eu ver, ó. Já deve ter morrido. Cadê o cara? Sumiu. Bom, vou tentar colocar uma coisa na frigideira pra ficar mais legal. Peraí. Cadê a minha super frigideira? Aqui, né? Como que faz? Reparar e incrementar. Vou tentar colocar um esgrimista aqui, ó. Vai ficar mais legal. Colocar uns mods. Ah, não deu certo. Ah, confirmar e... Sim. Que que foi, mano? Entrou, hein? É, mano. Eu já anotei que tem vários com máscara aqui no jogo. Mas só um, não. E usar de início máscara, nossa, era muito ruim, mano. Às vezes, mesmo quando você não tá muito bem de respiração... Nossa, é horrível, cara. Pensa muito mais que o normal. Uma vez eu fui no mercado com a Laís de máscara e eu quase passei mal, velho. Literalmente eu passei mal, né? Não foi quase passei, não. Isso eu consegui respirar direito, mano. É horrível. Mas é o que tem pra hoje, né? Tem que usar isso, senão a gente morre. Agora os trouxas que não usam é problema deles. Nossa, toma essa. Vamos ver se ela é boa pra apagar fogo também. Pelo visto, o fogo é... Ixi, mano, perguntei. Vou pra cá, ó. Aí, quanto... Eu tô com medo do quanto subir o fogo. Nossa, destruiu o cara no meio, mano. Isso aqui é mais forte, hein? Aí, ó. Batei. Acho que ela morreu, finalmente. Isso é louco, mano. Esse zumbi de fogo é muito forte. Pronto. Batei todos aqui. Vou pegar a recompensa. Beleza. Tá, vamos ver se eu consigo chegar até essa casa aqui. Quem me acertou, velho? Alguém me acertou. E não tem nada. Não entendi quem me acertou, não. Quem me acertou, mano? Pra cá, ó. Pra cá. Aqui tá lotado de zumbi, mano. Relaxa. Que superfície de defesa. Pronto. Pronto. Tá vazando aqui. Pra nós morar, é só um. Vai em casa. Pra cá, ó. Deve ser ali, ó. O local que tem um monte de zumbi aqui, ó. Como que eu faço aqui pra libertar isso aqui, hein? Vamos ver aqui no lixo o que que tem. Vazio. Acorda. Esse zumbi murmurado, mano. Que eu não tô achando ele. Aqui, ó. Nossa, só uma, hein? Isso que eu chamo de super perivideira, mano. Ó, mano. Pra matar não, filha da mãe. Ó. É. É. Matei. Descobri como que eu entro aqui. Será que é por aqui? Não. Não. Vixi. Agora veio um monte, hein? Vai matar não, filha da mãe. Acho que eu não te vi. Eu sei que vocês estão vivendo. Danço, trouxa. Eu vi você também atrás de mim, cara. Gostei dessa frigideira, amor. Muito daora essa frigideira. Olha aí, regaça, mano. Então, peguei o dinheiro. Nossa, quebrou a cabeça do zumbi, mano. É. Nossa, essa frigideira aqui é muito louca, mano. Figideirinha, ó. Boa demais, mano. Você faz um ovo nela, faz um hambúrguer. Você faz várias coisas nela, mas a utilidade melhor dela é estourar a cabeça de zumbi. Ah, é aqui, eu acho. Aqui, ó. Ah, mas não abre aqui. Ok. Estourar a cabeça de zumbi. Não existe zumbi, só tem uns idiotas que se acham espertos, que é diferente de zumbi, né? Porque se você matar esses idiotas, você é preso, né? No caso. Aqui no zumbi, não. Zumbis são monstros. Nossa, você deve arregaçar, velho. Presta atenção, velho. Voadora na cara também, ó. Mas bem na saúde, ó. Esse aqui é resistente, hein? Não tá morrendo nem que eu fiz deira. Agora morreu. Perdeu a cabeça. Literalmente perdeu a cabeça. Nossa, só uma, mano. Você é louco. Pronto. Acabaram os zumbis aqui? Ah não, mais um tonto aqui. Nossa, toma essa. Não. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Mano, você viu a frigideirada que eu dei na cara da mulher, mano? Tem câmera lente explodindo os miolos, velho. Cê é louco. Essa foi épica, hein, moleque. Nossa, mano. Eu jurava que era o Casagrande aqui, velho. Eu jurava que de longe era o Casagrande. É... Não sei. Vai, descartar o Casagrande. Não sei. Não sei. Peraí... Tá vindo mais, não? Matei todos já? Não Eu me juro de rir aqui, moleque Esse jogo é pra desestressar que nem GTA, melhor coisa, nossa Frigideira do mal mesmo, hein? Vai matar não, galera, mãe Toma essa Já era Curti essa frigideira, mano Queria uma pra fazer o ovo, hambúrguer e mata zumbi Tá vários zumbis com ela Aqui tem mais, ó Nossa, uma tentou me matar pelas costas Só tomou uma, voou longe Olha o cérebro dela onde eu fui parar, velho Aquilo ali no chão, o cérebro dela Vamos ver o que sobrou do cérebro Mata não, seu bicho feio Sai daqui Pronto Nossa, eu vou longe, mano Olha essa Isso que eu chamo de quebrar a cabeça Bom que eu tô pegando vários itens, mano Pra quando eu puder fazer outra live Ele ficar bem melhor Ó, esse aqui, ó Pensa com a cabeça Morreu já? 2 em 1 Bom Ó, se eu morrer em cima de uma mulher ainda Você tá bem feio Bem feliz, né, cara Vai fora Tá vendo que eu tô procurando item? Olha o que sobrou do cérebro da mulher Calma aqui, mano Olha Aqui, ó Ah, sumiu Tava aqui na minha frente, mano Acho que eu pisei nele Nossa, matei zumbi pra caramba, hein, mano Virando zumbi, caçador de zumbi e balboa Super frigideira, mano Pode não Nossa, toma essa, mano O bicho até ficou zonzo, mano Frigideirada Olha a gente faz assim Quebrei a costela do bicho Nossa, eu quebrei o dente também Não Acho que eu matei Ah, vocês quebraram minha frigideira Ah, não acredito que vocês quebraram minha frigideira, mano Agora eu vou ficar puto Ah, agora Agora acabou a brincadeira, hein, mano Olha, vocês vão ver Nossa, que coisa boa, hein Agora vamos com a faquinha enferrujada, né O que tem pra hoje Nossa Cortei o braço Cortei a perna Aí eu consegui cortar, moleque Tô mais forte, ó Olha o que eu fiz com o zumbi Calma a faquinha Aí eu consegui cortar finalmente Dá pra arrancar sim Pra isso aqui não dava Aqui é a perna do zumbi E o braço, mano Já tô level quase 7 Bem fácil subir de level, hein Aqui, ó Nossa, toma essa, mano Fatality, mano Não parecia muito fatality de mortal combate Golzinho, mano Finishing Fatality Oi Nossa, olha quem é Esquece Não, eu não quero brincar com vocês, não Tchau, tchau Sei, dois Cai fora Aqueles lá me dão fatality Aqui eu dou fatality O que que me acertou? Matei Vixe, olha o que tá vindo, mano Os gigantes, ó Nossa, eu decephei a cabeça, hein Tá, era Os caras tão drenados Nossa, a cabeça voando Que da hora Pronto Aí, esse pedido de força Ah, que mentira Que o zumbi me acertou Matou Não Caramba, eu pensei que eu cortei a cabeça Que tava andando ainda Pronto Tem mais um pivinho Eu subi dois levels, hein, pessoal Faz força Deixa eu ver aqui Habilidade táque-esmagador Robustez Aqui, ó Mais dano eu consigo absorver Pegar assim, mano Engraçado o jogo, hein Fala aí, mano 53 minutos já de live, pessoal Me pegou Ah, não Fugi Vem, vem, vem cá Esses do fogo aqui são mais difíceis Estão queimando Você não consegue acertar eles Caramba, mano E aí Tem que falar assim A mulher não morre Não morre, não Olha Regacei a mulher Tá viva, hein A gente tá na hora de correr A gente tá na hora de correr Acho que não consegue nem um passo aqui, né Pelo visto, não Ponto seguro Olha esses trouxas Não mata esses caras, mano Olha Cortei a cabeça, finalmente Ó, o outro deu a volta Que inteligente, mano Caramba, esse é inteligente, hein Ó, a volta Ó, a volta, mano Matei Chuvem drenado me matar, mano Cê é louco Batei o cara do fogo ainda, não Cê agora eu matei Ufa Que trabalho, hein Cê é doido Deixa eu ir correndo aqui Os jumbis estão drenados Pra matar Aqui, ó Não morreu, né Caramba, mano Caramba, mano A frigideira é bem melhor, hein Cê é louco Frigideira, cê faz a festa, mano Vamos mais uma vez, vai, pessoal Quando eu morrer, eu encerro a live, beleza Era só uma live de zoeira aqui Só pra descontrair um pouco Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui da hora Assim eu vou ficando mais poderoso aqui Tem porrada, né Nesses zumbis Como eu disse, é uma live da zoeira Só tá, pessoal Não tô jogando nada a sério aqui do jogo Mas essa aqui é boa Mesmo quebrada era ótima Agora Deixa eu brincar com a minha frigideira Ixi, eu tô sem arma? O buffet, deixa eu ver se eu consigo fazer uma arma aqui Pera aí O que foi esse gajo? O que é o Molotov? Pega esse aqui, então Dançado Caramba, mano Nossa, você viu esse bug, moleque? O bicho caiu aqui na grade Saiu pingando E bateu ali Ficou preso Esse bug foi monstro, hein Hoje eu tô rei dos bug Aqui, mano Depois da voadora eterna Do Dante Nem falo nada, mano Treino ninja Mas, você quer conversar? Não? Quer conversar? Pronto Vou te conversar com você no inferno, então Ah, eu queria tanto uma frigideira nova Que sacanagem, né? Pera Mas, tá na hora, pelo menos Morri? Nossa, que besta, mano Pera aí, pessoal Deixa eu ir de novo Nossa, que bicho sinistro é esse, mano? Cuspidores aqui Você viu que bicho bizarro, mano? Caramba Morrer queimado não vale, né? Tem que ser morrer por zumbi Ou morrer de outra forma Agora, queimar não tem como, né? Tá, vamos lá De novo Parece a última vez, né, pessoal? Uh 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 Essa arma é uma porcaria Isso aqui é boa, hein? Ui, quanto zumbi, mano Uxa, não morreu nada Corre, mano Corre, mano Nossa, que zumbi, mano Ixi, tá pegando fogo Ferrou Ah, não, ele pegar pro um dos outros Ih, não pega Ferrou Tenta fazer uma coisa aqui, calma aí Cadê aqui, ó Passeio de novo aqui Ixi, maria Filha da zumbi, mano Corre, mano Corre, mano Me feio Isso, junta tudo Morrem todos aí Aí Tô queimando, ó Ó Ó, ó Olha, mano Tá torrando todos eles Que bando de burro, mano Fiz um strike, velho Caramba, essa foi ótima, hein, mano Fiz um strike de zumbi, velho Olha E aí, seus trouxas Como vocês vão me pegar aqui, né Bom, eu tenho uma surpresinha pra vocês Aguenta aí Só um momentinho O que que é Ixi, não vai dar pra fazer surpresa Infelizmente Tá na hora do ninja cair fora aqui, mano Ninja vai fugir Ninja da... Voadora custosa Nossa, quanto zumbi, velho Lotado, mano Eu tô sem arma, vou ter que ir no chute mesmo Tá, vamos ver se eu achou que uma arma Por aqui Tá, vamos ver se eu achou que uma arma Olha essa thriller Trilá Pego todos os seus itens Lando de otários Tô rei todo mundo, se eu achou que era esperto, né, o certo é atrair mais gente pra cá, ó, aí eu mato novo, de novo, aqui ó, aqui ó, vem aqui, vem, isso, vem galerão também, vem. Vem aqui ó, 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 cara, isso é mentira, meu, tem uma pica num zumbi. Ixi, o desílio quase me matou, velho. Caramba, velho. Aí, subiram o carro. Iguém morrer do truco tal dali? Que sacanagem, e o bicho é esperto ainda, pelo visto. Vem aqui, Godzilla, vem, aqui ó. Já sei o que eu vou fazer. Pronto, aí acho que você vem aqui, né? Não? Então vamos abrir o balbo aqui, ó. Componente eletrônico, e ó, vem aqui, vem. Você é esperto assim? Você sabe que ali tem choque, filha da mãe? Ih, parou. O choque. Caramba, o cara tá atrás de mim, mano. Ferrou. Ufa. Já vê que ele sobe os negócios estilo Assassin's Creed, mano. Melhor coisa. Preciso de gás, mas... Ah, eu era mó rinzão com a gás, né? Deixa eu ver se eu consigo criar uma aqui pra abrir isso aqui. Pera aí. Ah, precisa só de peças de metal. Beleza, vamos ver se eu consigo abrir. Não, pelo visto ainda continuo rinzão. De novo, não consegui. Tem que aprender a usar isso aqui, pessoal. Ixi, não consegui. Não dá pra fazer nada aqui. Eu tô cercado, né? Aquele grandão lá tá louquinho pra me matar. Cadê ele? Foi embora? Eu tô morrendo. Não, acertei ela. Aí, dançou. Vem. Literalmente dançou, né? Mano, o cara parece o Godzilla vindo, velho. Cadê o grandão, mano? Onde tá o cara? Pronto, eu trocutei ela. Nossa, ele não morre com o choque. Que legal, mano. Ele não morre com o choque. Caramba, velho. Que maluco apelão. Não morre com o choque. Eu achando que eu ia conseguir eletrocutar ele. Ele tá lá dançando no choque. Envasou, ó, mano. Eu vou fugir. O cara vem babando atrás de mim. Isso é louco, hein? Vamos fugir, mano. Com 25 de vida, se eu for agarrado, acho que uma vez já era. Vamos matar esses aqui, ó. Doido, mano. Doido, mano. Quase que eu joguei o cazeta o carro, mano. O topo. Ixi, isso não é forte, hein? Olha, não morre. Dei duas voadoras na casa da mulher, já. Três. Nada ainda. Quatro. 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 Eu já me ferrei. Oh, falou. Na casa dessa mulher, ó. Onde que tem um cara pedindo socorro? Aqui. Nossa, mano. Que zumbi, filha da mãe. Nossa, eu dei uma bica nele e voou longe, velho. Ali é o cara sendo mordido. Pronto. É um velho louco lá. Acho que é um velho doido esse. Parece o Treval. Olha lá, olha lá. Olha que veio doido, mano. Vai, velho. Arrebenta ele. Esse velho é um inútil. Eu não consigo matar um zumbi. Vai, mano. Mata ele. Bom, subi level de agilidade, né? Vamos ver aqui. Agilidade. O que eu ganho? Dizem que esse corpo ficou mais atrás. Que se eu ganho de agilidade, é beleza. Pronto. Se não tivesse aparecido, eu estaria morto. Giano, viu? Sou muito bom, assim. Regacei os zumbis, hein? Salvei o velho aqui de boa. Olha que velho doido, mano. Ele vai sozinho, matar o zumbi. Ele é muito doido, mano. Vou te ajudar aqui. Cadê ele? Nossa, eu jurava que era ele. Era um zumbi, mano. Eu só não sei por que ele não pisa na cabeça do zumbi, mano. Ele devia pisar na cabeça dele, né? Era mais fácil de ele matar os caras. Cadê o velho, mano? Sumiu, velho. Ah, tá aqui. Não, não é esse que não. Você quebra o bicho no meio, o bicho continua vivo. Começa. Você vai apanhar agora pra ter sido um mau menino, tá? Isso, apanha aqui, ó. Nossa, ele tombou, que nem... Às vezes dá uns bugs enormes no jogo, hein? E não morre, ó. Filha da mãe, mano. Pingou, pingou, pingou e tá vivo ainda. Agora você morre, não é possível. Ixi, mano. Esse bicho Highlander, velho. Você errou. Uh! 2 e 1, hein? E aí, morreram? Não, claro que não. Acho que eu não ouvi você no meu lugar. Ah, caramba, ferrou. Foge. Foge. E aí, eu tô sem item e me ferrei. E me ferrei. Nossa, vale. Aí, fugir. Que sorte, mano. Tá voltado de zumbi no negócio. E os caras não morrem, hein? Ia! Errei. Filha da mãe. Vazio, que ótimo. Tô ferrado. Vamos lá. Nossa, eu passei o rodo no outro ali. Impressão minha. Acertei 2 e 1. Acho que eu passei o rodo no outro ali. Não, não, não. Puxa, eu não vou matar nenhum. Meu cara já tá cansado, mano. Bixi, tá lotado de zumbi. Quase me matou. 2 e 1, hein? Acho que agora eu morri. Não, ainda não. Nossa, quase me matou. Caramba, mano. Parece que os zumbis estão ficando mais rápidos. Você notou? Que o zumbi tá ficando muito mais rápido que o normal, mano? Você é doido, velho? Ele não morre mais com o chute, velho. Ele morreu o outro? Não, nada. Isso aqui só tira sangue, não é nada. Fazer exame de sangue. Aí, não foi nada. Errou. Acho que eu matei o outro. Mano, um passou por cima do outro. Sabe que doideira? Um passou por cima do outro, mano. Pensei que um ia comer o outro e desistiu. Acho que não mata não. Não foi quebrado. E feio. Aí, o cara tá mais zumbi ou que não sei o que. Não mata não, mano. Agora que eu errei. Nossa, arregaçou, mano. Zumbi. Não morreu ainda. Cara, eu não tô morrendo com o chute mais, moleque. Você é louco. Esses caras são espancados. O jogador longe não morre, velho. Bom, mais um hit. Acho que eu morro, hein. Cadê os caras? Nossa, olha o rodo que eu passei no cara. Dá um ligão, ó. Passar os rodo nos caras. Ah, mal, aleluia. Matei, hein. Não acho que o lugar é bonito. Não, ainda não. Tá quebrado, mano. Dá pra matar. Nossa, não é uma tuína, velho. É louco, mano. Não, não é uma tuína, velho. A gente está indo a laça. Não, não é? Não, não é? Ele diz que ele faz. Ele diz que ele faz. Olha, ele está tirada. Sai, vai. Não, isso aí está. Tô sobrevivendo na raça, moleque, que já era pra ter morrido faz tempo aqui. Olha, Ju morre, mano. Eu morro, mano. Inspire Highlander no jogo. Vamos fazer um strike ali. Ainda não morri, mano. Caramba, velho. Não morre, velho. É, a arma tá quebrada aqui. E a frigideira do malzinho aqui. Olha essa parte aqui. Ainda serve pra dar uns puteletos no zumbi. Vamo quebrada. Dá pra matar ela com o zumbi sim ainda, mano. Isso aqui não dava, mas dá sim. Quer ver, ó. Vou fazer a chacina ali, ó. Com a frigideira do mal. É uma quebrada, dá pra matar os zumbis ainda. Nossa, quantos, mano. Aí, fica sujo, ó. Acho que eu matei um. Um não. Matei dois. Então três só. Não morrem os outros três, mano. né? Caramba, velho. Que zumbi resistente, velho. Cê já morreu? Cê já morreu. Cê já morreu. Cê já morreu. do bicho, mantei todos, mano, ainda. Essa frigideira podre aqui. Parece que o jogo não quer que eu termine a live não, hein, mano. Isso é louco. Era pra ter morrido umas três vezes e eu não morri ainda. Agora eu morro. Oxi, mano, me fez. Um queimando e o outro vindo na minha direção. Oxi, mano, ele morre. A mulher morreu. Só falta esse cara aqui, que é o mais forte. Tava uma voadora ali no carro. Apaga o fogo, mano. Acho que agora eu bati. Que bati, o quê? Tá vivo ainda, desgramento, mano. Ó, mano, bati até o fortão, velho. Com a frigideira podre. Tinha 67 dólares ainda. O fortão não tem dinheiro, hein, mano. Ô, caramba. Quase que ela me mata o queimado. Vixe, essa queimada aqui é mais difícil, hein. Saiu, partiu, pulou, aí o gol. É muito ferrado. Isso eu não vou matar nem nada. Oxi. Eu contra a frigideira. Eu com a frigideira contra quem? Vamos lá. Bom, primeira parte que passei. Vixe. Errou. Morreu. Morreu. Bom, pessoal. Vou encerrando a live por aqui. Espero que vocês tenham gostado da live de Dying Light na zoeira. Se quiser conheça meu canal Guaxinins Vigilantes no YouTube. Muito obrigado aí para aqueles que assistiram. Se você gostou do meu trabalho, me curte aí, tá? Me segue aí. Muito obrigado. E até a próxima. Boa noite aí, pessoal. Até amanhã com o Devil May Cry 3. E aí E aí E aí E aí